Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos. Bem-vindas. Bem-vindos. Boa noite a todas as crianças dessa comunidade tão linda. Bem-vinda a Meditação Kids. Boa noite. Vou colocar a Meditação Kids aqui, porque algumas pessoas... Boa noite. Bom, hoje eu só vou introduzir falando um pouquinho sobre a importância da meditação. A gente sabe da importância de praticar esporte para o nosso corpo físico, mental também. E a meditação tem uma importância tão maior quanto a prática de esporte, porque ela traz muito, muito benefícios para a nossa saúde mental. Então, vamos praticar, vamos meditar. Meu nome é Genaína, sou psicóloga. No meu trabalho, eu converso com adultos, converso com crianças. E a convite do ITK, vim aqui fazer essa prática da meditação com vocês, com esse grupo infantil tão lindo. Então, vamos sentar de uma forma confortável, relaxando, começa a respirar devagarinho. Deixa a sua postura bem retinha, suas costas bem retinhas. Relaxa, 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 relaxa os ombrinhos, perninha de índio. E assim que você estiver pronto, feche os seus olhos. Começa respirando devagarinho, puxa o ar pelo nariz, bem profundo e devagar. E solta pela boca, bem devagarinho. Você pode colocar as suas mãos na barriga, para sentir o movimento do ar entrando e do ar saindo. Puxa o ar devagar e profundo e solta pela boca, bem lentamente. O meu convite hoje é que você pense numa cor preferida sua. Qual é a sua cor preferida? Rosa, azul, amarelo, verde? São tantas? Escolha uma. Continue respirando. E agora você imagina uma luz dessa cor que você escolheu. Quando você inspirar, quando você colocar o ar para dentro de você, você vai imaginar uma luz dessa cor entrando, feito o ar. E ela vai se espalhando dentro de você. E ao soltar o ar, ela sai bem devagarinho. Mais uma vez. Sinta, imagine a cor, essa luz de cor, da sua cor preferida. Puxa, puxa o ar e sinta essa luz entrando dentro de você. Ela vai te trazendo tranquilidade, muita calma. E você deixa ela sair devagarinho. E você deixa ela sair devagarinho. Ela também pode trazer alegria. Ela pode trazer tranquilidade, amor. E depois você deixa ela ir. E depois você deixa ela ir. Solta o ar. Bem devagar. Bem devagar. Mais uma vez. A gente puxa o ar pelo nariz. Imagine essa luz colorida entrando. E agora ela aumenta e te envolve. É como se você estivesse dentro de uma bolha de luz colorida. E essa bolha, com essa luz mágica, vai te deixando muito feliz, muito tranquilo, muito relaxado. Com uma sensação muito gostosa. Então, você imagina que essa bolha de luz colorida está aumentando, aumentando. E você vai colocando nessa bolha todas as pessoas que você gosta. E elas vão sentindo o mesmo sentimento gostoso que você está sentindo. Vai aumentando. Essa bolha vai aumentando. Dá para colocar o mundo todo. E a gente, nessa bolha, nessa luz mágica e colorida, você consegue espalhar todo esse sentimento gostoso. Para todo, todas as pessoas do mundo. Respira devagar. Lentamente. Vai voltando. Com a respiração bem lenta. Bem devagarzinho. Vai mexendo o seu corpinho. Mexe as perninhas. Mexe os seus braços. A sua cabeça. Respire profundo. E assim que estiver bem, abra os seus olhinhos. Todos bem? Que essa luz mágica hoje esteja na sua casinha, no seu quarto, com a sua família, com os seus amigos, com todos e com tudo que você gosta. E que ela possa sempre te trazer muitas alegrias. Que ela possa sempre te deixar no estado de muita tranquilidade e de muita felicidade. muito obrigada pela participação de vocês hoje. Gratidão. Amanhã a gente se encontra aqui. Gratidão ITK por esse espaço. Por essa oportunidade. E boa noite. Lindos sonhos a vocês. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.